Pior que refém é mó legal, todo mundo gosta de jogar refém Pois é, refém é maior, o hardpoint também é da hora É, eu acho o Biohazard mais da hora do que É, eu também prefiro o Biohazard Ah, eu gosto do refém, sempre tem aquela esperança de nego patifar lá É, uma pessoa, uma pessoa no esquema do refém pode virar o jogo, eu acho sensacional É, isso é da hora mesmo Mas eu gosto do hardpoint também, tipo, o tempo tá acabando, você entra no hardpoint Você consegue, tipo, segurar, tá ligado Dependendo do mapa, tem um hardpoint que são bem grandes, então às vezes dá pra você fazer tudo um mindgame lá dentro Você entra só uma pontinha do seu personagem só pra segurar, a galera fica desesperada lá dentro, eu acho sensacional Vamos encontrar a bomba Bomba, eu não curto nem atacar e nem defender bomba Eu não curto atacar bomba Não curto nem um dos dois Então, eu gosto porque dá pra fazer umas estratégias legais, tipo, plantar na porta, sabe, essas coisas Ah, mano, né Ah, entrou o maluco lá agora Game Zizi Eu sou a dona Zizi Esse aqui é o seu esposo? É a dona Zizi Eu sou a dona Zizi Fifi Dona Fifi é fofoqueira aqui em São Paulo Como que seria o nome da senhora pra ela chamar Fifi? Fiona, Fiorengu Fiona é Shrek agora? Fiorella É, Fiorella, a senhora Fiorella existe Dona Fiorella Bora lá de novo? Ah, você não tá de bagulho agora não, Martin? Tem alguém marotando por aqui? Sim Deixa eu jogar um... Ah, não, eu não podia ter jogado o carrinho, puta que eu sou burro Tava com o carrinho mó bom lá dentro Porra Não, tem um cara na beiradinha ali, ô, Bruninho Sabe a portinha que entra ali do lado do escritório? Tem um cara ali atrás de um escudo, véi Você viu o escudo? Ele tá ali Tem, no topo aqui, ó Eu nunca acho essa porra Quebreta, só o nome principal quebreta Não, você para quebreta Mas eu vou dar toda a volta e vou entrar lá pro... Tudo isso, Fudo Boa Vem aqui por dentro do... desse... 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 balcão ali Ele... Ó, o cara não tá aqui atrás não Peraí que eu vou ver aí, Rash, peraí, peraí Ah, tá Tem ninguém Tá tentando lá dentro, mano Matei um Ah Da puta não deitou lá dentro Ai, que ódio Eu não devia ter tentado matar aquele Ele devia ter saído correndo Ele tá dentro dessa sala aqui Ih, ele tá aí me varando Foge, caralho Não consegui levantar Ah, meu caralho Nossa, tinham dois caras colados Um do lado do outro Olha, cara da puta Vamos na outra sala, véi Caralho Caralho Nossa, marginal, você é muito louco, véi Eu sou normal Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Ele plantou, caralho Plantou, plantou lindamente ali Já era, marginal, fica de longe de mirada, querida Já era, já era Caralho, o cara tá na outra bomba Marginal, não morre, não morre, marginal GG, GG Vamos imaginar, plantou Tá muito bom proteger Tomar, tem que tomar conta aqui, Drizz Ajuda aí, mano Vigia o balcão ali, Drizz Pra ele não tomar pelo lado Ai, Bumat, não Caralho Caralho, que linda, velho Olha Na minha tela tinha uma madeira na frente Eu não vi nada Eu só vi o set tirando nada E o cara morrendo Seu preparado é legal também Você poder plantar bomba em qualquer lugar É, então Isso eu acho muito legal Isso é muito show, velho Isso é muito show, velho Eu lembro quando a gente descobriu isso, né, meu fete Lembro? A gente ficou emocionado Foi treinando pro campeonato da Ubi ainda Tipo, a gente tava no mapa lá E a gente, caralho Dá pra fazer em qualquer lugar essa porra É muito bom Quando você planta na portinha E fica de lonjaço assim Só cobrindo É, muito lindo E a gente ainda ficou assim Ele não deve saber não Ele não deve saber não Quem sabe nessa porra Caralho, entrou um maluco 500 de ping mesmo, é isso? Puta, que beleza Tá aqui, pai 580 Finalmente Aqui é bom mesmo Fica com mais de 450 Toma Toma aqui Vou lá em cima, fechar Fecha lá Dispositivo posicionado É melhor 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 É, mas são duas paredes Vai precisar de ser quatro Não, não Estoura não, estoura não Estoura não Hão? Vai por aqui Carregando munição Pati Pati, pati Fecha essa aqui Peraí Tem um carrinho Marca aí de novo Que eu não vi Aqui ó Você tá com a reinforce sobrando Você tá com a reinforce sobrando hein Marginal? Tem um É, eu botei um Cheguei, cheguei Pô, então vou botar o outro aqui Rouba você mano É aqui fora Ô Drizze, Michael e qual que você quer que eu feche? Ah, você tem ainda? Tem ainda Tem ainda Volta lá, volta lá Marginal Volta lá É pra te seguir Drizze? É Tem aí embaixo de mim Barrinho aqui mano Eles acharam uma bomba, protejam lá Recarregando Eles tão vindo pelo esgoto lá hein mano Pois é, vou dar uma marotada aqui na garagem Pra ver qual é Voltou A minha veio pela garagem Cala da boia Eles tão aqui ó Estão aqui Minhas belezinhas estão prontas pra despertar Se aparecer alguém lá avisa Marginal É história smoke Ova localizada pelos inimigos Proteja Ó, tô muqueado aqui na garagem Vou dar uma olhadinha na spammer aqui mano Mataí um do buraco Ó, boa Ó, tão quebrando aqui naquela janela que tem... aí em cima de você Patip, tão quebrando aqui A janelinha aqui em cima da escada A janelinha aqui em cima da escada Eu vi a janelinha quebrada aí Já vi já Ó, da linha é a clarabóia mano É, fora isso eu não consigo ver mais ninguém Acabou de entrar, ele acabou de entrar Viu o pezinho do filho da puta passando e não consegui pegar ele Pô, que agonia ficar assim mano Tem um odd quando os cara não entram no bagulho velho É mano, mostra aqui Ó, tem um que vai descer a escada aqui Ainda mais quando não é ranked O tempo é mais um minuto né Deixa ali eu pego Na escada, tá na escada Deixa eu descer que eu pego Tentando dar a volta, talvez eu pegue eles na escada Eu tô olhando pra escada aqui Matei mais um Boa garoto Ah, esse GHZ é impossível velho Ele é chato Ele é chato Fia da puta mano, atira muito velho Olha, ele não tá de, não tá de, não tá... Tô eu o caralho Fica da puta, é só rápido Tô caralho marginal Porra Você tá olhando, você tá olhando a B lá A lá marginal Não Não, eu tava olhando aqui o sufete Gente, um na escada lá Da escada... O Hayashi Oi Aquele da escada lá é o cara lá O GHZ Ele tava lá Tá Esse blinks também é um saco Não fica de direito aí Se ele descer a escada eu vejo o pézinho dele pro bar da porta Ele ainda não desceu Pode ser que ele ia mal Tá todo mundo mirando na escada mano É, se ele chegar na metade da escada eu vejo É, a garagem Ó, apareceu lá Miai ele, miai ele Tá na escada Tá Eu de novo Caralho, vai ter que me concentrar aqui É, mas fica morrendo É, mas fica morrendo Caralho, os dois altos Me, me e os dois tão lá Os dois tão... Tão seguidos Fica aí, fica aí Bruninho Fica aí Bruninho Aí Bruninho, Bruninho Descarrega, descarrega Boa garoto Olha isso Nossa Nem vi que tinha morrido os dois Caralho Olha Olha aí, rapaz Olha que eles tão juntinho, viado Seu agulho mata tão automático que ele nem viu, mano, que tinha matado Atira sozinho e para de atirar só depois que morre, mano Ah, eu vi, eu acostumei a não ficar jogando IMP pra qualquer lado Porra, finalmente Toda vez que eu tinha de IMP, eu chegava na janela e tacava o IMP e achava de martela Nossa, foi boa pra caralho, puta que pariu Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ó, time, eu quero 3-0 hein, a galera já aqueceu Você viu? Quanto mais a gente vai jogando, mais porrada Vamos no lugar aqui, onde ele estava também É Caralho, eu tô olhando pra bomba, velho O que fica, filha da puta Ó, tem um hook Não Entendi Foja Nossa Vai embora, vai embora, vai embora Deixa ficar ruim E aí É 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 FOLHO É É É É É Pode ir Cara, emocionado lá dentro, atirou pra caralho na janela Tá marocando aqui em cima não? Cara, eu varei aqui tal Peguei um ali E outro Estou vendo um laser aqui na porta, acho que é do react Ô Bruninho, ô Bruninho, Bruninho, dá a volta aqui pra mim Proxe, proxe aí, proxe aí pra ti Aonde? Aí, na sua frente Passou pro celular Estoura, estoura um bridgebank, ó Nossa Eu vou mudar de entrada, eu vou mudar de entrada Eu vou ver lá, eu quebrei o marginal Caralho, marginal Que sentido Caralho, velho, que sentido Olha o Lula também correndo pra cima É esse daí É porque eu tava de shot, cara, velho O cara fica assim, se sente super mix a shot, cara Caralho, que partida Imaginal, cadê os vídeos? O ouro pegou no ponto fraco, hein? Aí, tomando espoio Porra aí Abandonou o canal? Abandonou o canal? É foda, velho Toma o headshot, só que filha da puta estrela do caralho É foda